Oi gente, boa tarde, que Deus dê ela a paz, saúde e felicidade. E aí gente, eu queria mostrar pra vocês aí essa planta plantada, um pedaço de calçadinha, essa orquídea. Olha, ela tá sortando um afro, eu vou mostrar pra vocês onde ela caiu, olha. Ela sortou um afro, olha lá. Tá vendo? Pega, pega, viu? Então vocês aí que tem terra depois, se eu não morro muita terra, que é chuva, é muito. E aqui não tem terra, viu gente? Olha aí, tô falando da depressa aqui, porque esse programa é pequeno. Essa aí, ó, que eu plantei no pedaço de brusa de malha, vocês lembram? Aí as bruta aí, vou mostrar pra vocês de novo, falei que eu vim trazer pra mostrar. Ela, né? Essa aí não, essa aí é que eu já mostrei, essa aí. Aquela outra ali, vermelha, vocês viram, né gente? Ela já sortou, essa aí também não está plantada na terra, é aquele TNT, eu até esqueci o nome desse plano, esse plano aí. Aquela ali, você já viu que é no papel de toalha, né? Agora é tempo dela acabar. Olha essa aí, gente, tudo um pedaço de pano velho. Essa aí já tem um tempo que ela tá em casa aí. Desculpa que eu continuo falando errado por causa do aparelho tá na minha boca. Olha essa da calçadinha que eu queria mostrar pra vocês, eu vim mostrar pra vocês correndo. Então, tá?